Eu vim de uma criação de pais muito fechados, pra tudo. Desde criança, eu não podia fazer trabalho na casa de amigas, minha mãe nunca conversou comigo sobre a minha menstruação, quem conversou comigo e me contou o que que acontecia com a mulher foi minha tia. Quando eu mestruei, minha mãe falou que isso era pessoal, e eu não podia contar isso pra ninguém. Inclusive, uma vez eu fui perguntar algo a respeito da minha menstruação, que eu estranhei de cor, essas coisas, e ela me repreendeu dizendo que ela não tem nada com isso, e que é feio falar sobre isso. Nunca falou comigo sobre relações sexuais, relações afetivas. De todos os meus irmãos, eu fui a única que deu um certo trabalho. Mas assim, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui pra festa, a única coisa que eu fazia era ficar com meninos na escola. Nunca com qualquer um, sempre soube ter cuidado, principalmente por medo dos meus pais se descobrirem, né? Então, era bem, algo bem, bem selecionado. Então, por medo, aprendi a mentir. Pra esconder essas minhas artes, nunca contei absolutamente nada pros meus pais. Sempre aprendi sozinha na escola, pelas conversas das pessoas. E aí, recentemente, comecei a namorar. Na hora de pedir, fiquei com medo de não deixarem, por eu ainda ser menor de idade, e eles queriam que eu namorasse só depois dos meus 18. Mas eles aceitaram e gostaram do meu namorado. Nós já temos uma vida sexual ativa, e certa vez, fomos pra casa dele, na intenção. Mas, sempre que íamos sair, tínhamos que levar meu irmão. Mas eu já tava acostumada com esse sistema rígido, então eu sabia enganar, distraímos meu irmão na TV, e aí a gente foi pra outro quarto, que é o quarto do irmão dele, com uma cunhada dele. Meu cunhado e o irmão moram na mesma casa. O irmão dele sempre foi de boa quanto a isso. Tanto é que ele ensinou meu namorado sobre essas coisas. Eles conversam, eles dialogam sobre isso. Afinal, eles não têm tanta diferença de idade. Então, já que o irmão não estava em casa, o meu namorado teve a ideia de irmos para o quarto do meu cunhado. Pra quê? Quando começamos, a cunhada do meu namorado entrou no quarto e pegou a cena. E aí ela começou a rir, pegou o que ela tinha esquecido e saiu do quarto, com vergonha, sabe? A gente riu da situação, meu namorado também agiu naturalmente, mas eu... Eu queria morrer de tanta vergonha. Passou uns dias, e eu não parava de pensar nisso. E ele me falou, amor, fica tranquilo, minha mãe falou que minha cunhada está de boa. Eu olhei pra tipo, como assim? A sua mãe sabe? E ele me contou que a cunhada dele tinha contado pra mãe dele, como uma situação engraçada. E a mãe dele, tranquila, falou pra ele me dizer que estava tranquila, e a cunhada dele estava de boa, até brincou com ele, super descontraído. Todo mundo entendeu que nós somos jovens e fazemos coisas sem pensar. Literalmente, ninguém ligou. Ninguém se importou. Mas eu, quando descobri que a mãe dele sabia, por ser criada de uma forma extremamente rígida pela minha mãe, pelo meu pai, comecei a chorar. E fiquei super mal. Tive problemas pra comer, perdi meu desejo sexual, e só sabia chorar. Foi péssimo. E ele tentou me explicar que estava tudo bem, mas eu não conseguia ver que a mãe dele era diferente da minha mãe. E eu sofri demais com isso. E sei que, pra algumas pessoas, vai parecer besteira, mas pra mim, não. Pra mim, isso foi uma coisa realmente muito estranha. Resumindo, passou algumas semanas e continuou na mesma. Não quero ver a mãe dele, né, cunhada? Comecei a ficar com vergonha. Tô com problemas na vida sexual ainda. Eu tento me acalmar, sabe? Tudo é motivo pra eu chorar. E eu ando muito desanimada. E eu tô tentando entender que a mãe dele não vai fazer como a minha, não vai surtar por minha culpa, não vai parar de falar comigo, nem com ele. Meu namorado tem me ajudado muito, ele está super tranquilo. Ele sempre conversou sobre tudo com a mãe dele. E eu sonho em ser mãe. E sei que muitos dos ensinamentos dos meus pais, eu quero levar pros meus filhos. Mas não quero ser tão rígida, porque eu entendo o tanto que isso faz mal, porque tá me fazendo mal. Eu não culpo eles, porque eu sei que a criação deles foi da mesma forma rígida dos pais deles com eles. Mas eu quero procurar uma forma de me libertar disso e entender que já passou e que ninguém tá com raiva de mim e que por mais que eu saiba o que fizemos foi errado, já tá tudo resolvido. E eu não tenho que ficar guardando isso dentro do meu coração. Realmente existem traumas e bloqueios que só o tempo pra curar. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Hoje foi uma história maravilhosa pra nós usarmos como exemplo de criação. Dentro da casa desse rapaz, é nítido que a comunicação é aberta, que a mãe dialoga com o filho, que a mãe explica pro filho, que a mãe tá consciente do que tá acontecendo, né? Que a vida sexual ali dentro, ela existe, ela tem um padrão a ser seguido. Provavelmente, não vamos colocar boi na frente da carroça, mas são exatamente esses tipos de criação onde o filho tem essa comunicação com a mãe, que eles conseguem ser mais fiéis, conseguem ser mais legais com a mulher que ele tem do lado, mais amigos da mulher que tem do lado, né? Quando ele consegue chegar na mãe e perguntar algo da mulher, contar algo da mulher e a mãe ser esse suporte, não ser ciumenta, não brigar com o filho, não pensar, pronto, meu filho começou a ter relação, agora vai me abandonar, eu não gosto mais dela. Não, né? O que eu sinto é que ele tem paz dentro de casa, ele vem de uma criação tranquila, onde o irmão mais velho que tem uma pouca diferença fala sobre coisas sexuais com ele, então ele tenta passar isso pra ela, só que ela vem de um lugar tão fechado, tão rígido, onde isso é tão errado, falar de menstruação é feio. Imagina uma mãe falando pra filha que falar de menstruação é feio. Então é óbvio que se a própria mãe dela bloqueia assuntos que deveriam ser totalmente abertos e a gente entende que é por uma criação, imagina ela saber que a mãe da pessoa que ela tá se relacionando tá sabendo do que tá acontecendo. Eu, o meu jeito, com a idade, com a idade aqui dessa história, eu namoraria com esse rapaz, eu queria ficar com ele e eu teria minha sogra como minha segunda mãe e falaria com a minha sogra assuntos que talvez eu gostaria de conversar com a minha mãe, mas eu não posso. Porque sim, eu acredito que sogras são legais, que sogras são amigas, que sogras são seguidas, a segunda mãe sim é a mãe do teu parceiro, a pessoa que vai ser pai do teu filho um dia, então o relacionamento tem que ser bom e tem que ser saudável. Infelizmente, não são todas as sogras que são legais, né? Então a gente tem que aprender não só a ser mãe, como também a ser sogra. Eu que sou mãe de um rapaz, eu sei que a minha nora, ah, ela vai ser minha filha, ela vai ser minha filha de dentro da minha casa, ela querendo ou não, eu quero muito que ela sinta isso. Se ela vir ou não na minha casa, já é uma questão dela, mas a forma que ela vai ser tratada dentro da minha casa é de rainha, porque eu quero que o meu filho saiba isso, tenha essa conexão comigo. Então é uma história maravilhosa pra gente mostrar raízes diferentes, criações diferentes e o quanto isso bloqueou ela ao ponto dela perder a libido dela, dela perder o tesão dela, perder o desejo sexual dela, porque ela se sentiu exposta, ela sentiu que a vida dela foi comentada, porque pra ele isso é muito errado. Mas isso não é errado, é a tua criação, é o mundo e a bolha que você vive. pega essa situação, aproveita essa situação e fura essa bolha e seja feliz. Desfrute, aproveite que você tem uma sogra, que você tem um acocunhado, um cunhado, um namorado e curta, aproveite, aprenda, converse sobre o assunto, tire as suas dúvidas, faça coisas que você nunca fez, aproveita, entendeu? Cria um laço e seja feliz. Se você já passou por isso também, se seus pais são muito rígidos, se você também já passou por alguma situação, manda sua história no e-mail histórias canal dia de paulo arroba de e-mail ponto com deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.